Aê Dorival, sua mula, seu Pardal, mantém o Diego Costa na zaga aí ó, mantém, tira o Beraldo, mantém o Diego Costa aí Pardal, conseguiu tomar gol do Pablo velho, do Pablo caralho, conseguiu tomar gol do Pablo porra, e pior, na assistência do Vitor Bueno, olha lá, olha lá, até o Caio Ribeiro falando ó, Caio Ribeiro falando que o Diego Costa bobinou, vai tomar no cu do Orival, você tem Ferrares e Beraldo, você põe o Diego Costa pra jogar, seu Pardal burro, caralho mano, até o Caio Ribeiro falando ó, fala do Diego Costa, tomar gol do Pablo caralho, nem mal começa a porra do jogo, nem nove minutos já tá 1x0 pro Atlético, conseguiram tomar gol do Pablo caralho, você tá, ó Dorival, você tá jogando seu trabalho no lixo, larga a mão de ser burro rapaz, olha as partidas que o Diego Costa vem fazendo, bizonhas, aí você saca o Beraldo pra colocar e deixar o Diego Costa, ó o gol, ó o gol, empatamos, empatamos, Maia 1x1, 1x1, ô Dorival, bota o Ferrares e bota o Beraldo, porra conseguimos empatar aqui ó, Pablo Maia, 1x1, mas a defesa do São Paulo tá horrorosa, tá horrorosa, cruzamento descanteio, Maia subiu bem, 1x1, só que tem que mudar essa defesa, hein, muda essa porra dessa defesa enquanto dá tempo, Dorival, estamos acompanhando aqui galera, no intervalo a gente faz um vídeo nesse mesmo canal aqui, beleza?